E aí, Jânio, o que vai achando? Mãe, não fala mal do povo, a gente gosta de ver se não chega no sete. O Linneu tá filmando, filma tudo. Como é que a Rami não tá aí? A Rami não tava junto? O Linneu tá filmando já. Filma nós aqui na fita. É nós aí, mano. Olha, esse é o filme das cobras. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu limpar o veneno. Será que eles plantaram?